pra muitos aí domingão não ia rolar live, mas compromisso com vocês, a gente tá quase todos os dias aqui lógico tem dia que não dá pra tá, as vezes que eu tô mal, eu não sou um robô né mas eu tento ser um robô pra tá todos os dias aqui com vocês velho porque além de tudo a gente se dá muito bem a gente se diverte bastante junto, esse chat aí é maravilhoso, a galera zoa junto a comunidade que a gente criou é muito foda tá ligado é ver vocês jogando junto, ver vocês conversando, ver as brincadeiras aí no chat quando as meninas comentam e vocês gado vão lá e deixam like sempre com respeito, nunca vi muito de respeito aí no chat até porque quando eu vejo eu dou ban né, sem falar porque afinal é melhor dar um ban pro cara não chamar atenção então clã, obrigado todo mundo aí, quem já puder já deixar aquele like aí já compartilha a live aí, eu agradeço muito e vamo que vamo aí, vamo que vamo vamo começar um solinho aqui pra ver como é que tá só pra dar uma aquecida uuuuuh é sério isso? aaaah, tomei velho na boa, jogou muito o cara velho quer outra, quer outra, todo mundo quer outra no chat agora quando eu tomo é uma lindeza né mano, chat fica como? eu já percebi que vocês ficam mais exaltados quando eu morro assim do que quando eu mato mano, se eu tivesse ficado calado de boca calada ali velho, tinha dado bom né mano a live é assim, é o entra e sai da porra, entra um entra e sai outro, entra um e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entendeu? tem cara que a gente sai dez vezes aí, opa armar, 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 armar tá bom hein, vocês vêm ó ah 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 meu eu tô, eu tô, tá jogando o que estava hein mano eu rei dou dois ó ah 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 Olha o cabritoque, rapaz. Será que é ele mesmo? É ele mesmo, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Essa aqui eu não costumo errar não, hein, clã. Essa aqui eu não costumo errar não, hein. Eu já até pulo porque eu não vou no loot dele, ó. Beleza. Sem olhar, então. Deu muito certo, não. Quer jogar? Tomar o cabrito pra jogar. Faz tempo que eu jogo com ele. Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas tu tá no banheiro, é? Tô não. Tô no banheiro mesmo. Ué, como assim, pô? Vê no Discord como é que tá teu áudio aí. Calma aí. Deixa eu ver. Galera, o cabrito é do Brasil, mano. Só que ele tem... Ele teve um negócio aí, tá ligado? Por isso que a voz dele é assim, mano. Entendeu? Bom, é problema de rodestão. É, problema de alição, exatamente. É por isso que ele... Ele fala meio assim. Tá, deixa eu ver se eu pe... Deixa eu ver se tem uma arma aqui pra mim, aqui, ó. Vem. Tem um kit aqui, calma, calma. Tem um kit aqui. Boa. Foi. Que cagado, hein? Cagou, cagou? Que cagou o quê, cabrito? Lava de Deus, né, cabrito? Aqui é no ferro de M24, pô. Caraca, fodeu, velho. Não tem cura. Vem comigo. Calma aí. Correram, correram, correram. Eles deviam dar meado. Eu acertei muito. Vou aqui. Vou pegar outra, é a cura. Pronto, peguei a cura. Opa, olha. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai, vai. Vai, cabrito. Vai, 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 cabrito. Ah, eu dei tiro nele de 12 ainda. Não, mano. Eu acertei, acabou tudo da bala, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Dei eu te perguntar, aí no teu quarto, tu tá com as paradas, tudo ou só tá o PC? Eu acho que é porque tá muito apertado o quarto, tá muito apertado. É? É. Mas vou comprar um, como é que chama o nome, aquela aparelho que tem um preto, como é que chama o nome? Como? Sabe aquela que tem um aparelho preto pra tirar eco? Como é que chama? Pra não bater barulho? Ah, tô ligado. Anti-eco, né? Eu acho que é assim mesmo, é. É tipo de um preto, tá ligado? Só que é mais caro, né? Entendeu. Bora, deixa ele tá caindo. Tem cara com nós, tem cara com nós, tá? É, é. Vamos lá. Vamos arregaçar, cabritão. A faca? Hã? Que faca tá falando? Não, arregaçar. Ah, tá. Eu não entendi tudo errado. Eu tô entendendo. Relaxa. Acontece, acontece. Caiu um já. Beleza, agora tu quer mandar onde eu caio, né, Dan? Beleza. Cuidado com o amigo dele, cabrita. É, dois, né? Peguei já. Caraca. Tá, vamos passar aqui pela direitão pra gente não correr risco de vida. Bereta? Beretão. Eu não vou tacar não, velho. Aqui embaixo tem na direita. Mesmo spray. Costa aqui, costa aqui, cabritão. Costa. Mais um aqui, cabrita. Aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro, na esquerda. Aqui na esquerda comigo. Peguei já. Oh, oh, oh. Caraca, tu escuta tudo, hein? Porra, porra, pegou no rodinho. Cuidado, cuidado. Tem mais careta. Tem mais careta na direita. Cuidado. Eu falei, Zé Lutin. Vem aqui, vem aqui, Joutor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, calma, calma. Calma. Cuidado a granada. Porra, cabrito. Por que tu tá aí fora ainda? Eu já, mano. Eu pensei que não ia... Ah, sei lá. Eu pensei que não ia cair. Aí é foda. Não, 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 não. Ai, graças a Deus. É outro. Vem pra cá, pra cá, pra esquerda. Vem, vem, vem. Não, não, não. Cudeu, vou morrer pro cara do outro lado. Ah, vou morrer junto contigo logo, mano. Bora. Bora pro lado, bicho. Vai. Pai. Chava noi, pai. Corre pra dentro, corre pra dentro, cabrita. Mete o pé, cabrita. Mete o pé, porra. Tô bem, tô bem, tô bem. Craste a Deus, tô bem. Tá dentro, tá dentro. Tá dentro, beleza. Por aí. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tem mais um cara do outro lado lá, hein? Lá do outro lado no galpão do 20, ele viu? É, lá no 20, lá no 20. Vai, mandei ele que ia ir pra cima. Bora. Não, vai ali do outro lado ali, cabrita. Ele correu. Tentei de ver. Eu acho que ele viu o nosso nick e correu, né, cabrita. Vai. Entrei. Pereta. Limpo, limpo, limpo. Limpo, limpo. Clique, clique, clique. Profissional, é muito melhor. Beleza, profissional. Tá, beleza. Então, profissional. Calma aí, profissional. Vamos esperar a bomba se assar. Pereta, capitão. Caraca. Opa, matou. What the fuck? Tem muita caca. Calma aí. Não tem... Eu matei o cara por aqui, cabrita. Nem eu lembro onde eu matei ele. Mas ele tava por aqui no meio de uma moita dessa, velho. Caraca, aí é foda demais. Achei, aqui, 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 ó. Acho que eles... Lá na frente, lá na frente, tá, cabrita. Tá aí, um já. Caraca, eu tô procurando, não tô vendo nada, velho. Hum, caii, velho. Jogou bem, um cara. Ah, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei. Lá atrás, lá, calma, calma, vou pra pedra. Tocou, vem aqui. Tocou, vem aqui. Vem pra cá. Vem, 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 vem. Cura aqui, cura aqui, cura aqui. Tô vendo? Vem, 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 vem. Ele tá bem mais longe. Cara, jogou bem, velho. Que isso? Vem cá, vem, 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 vem. Eu acho que eu atendeu esse. Eu não tenho... Tá, vem, 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 vem. Vem cá, a gente pega eles aqui na frente, passando. Vai. Caraca, é muito difícil até o avião. O que? Boa, tá vindo no gás ainda. Ficou um. Ai, que crav. Vou matar a grá, de sair. Foi, 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 foi. Matei, matei. Tem cheio de cima, né? Sim, 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 sim. Dá, até que eu voltei. Esquerra, esquerra, escutei. Calma. Jovei um. Me ajudou. Pera, 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 chutar. Calma. Ah, morremos nós dois, velho. Ah, mas eu fiquei procurando esse cara, velho. Esse mapa aqui é bom pra dar as que a outra, velho. Abre direito aqui, abre direito aqui, cabelo. Tem carta branca, tem carta branca. Tá, vem por aqui, vem por aqui. Corta aqui na direita aqui, ó. Peguei. Tá, vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro, vem aqui pra dentro. Vem, 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 cabelo, vem, vem. Ah, aah. Quer outra? Ficou puto com esses caras aí, cabritoque Matou tu, porra Oi? Não entendi Como é? Não entendi Fala devagar Fala devagar, cabritão Muito player, foi bem, foi bem, muito player Muito player? Não tô entendendo Muito player, pô, muito player Multiplayer? É, muito player, pô Ah, multiplayer? Ah, pode crer Pariu? Como é? Eu não entendi ainda Jogar multiplayer? Eu não entendi, velho Multiplayer, galera Na moral Como assim, velho? Ó, B-O-I-N-D-E-Sparto-B-R-A-T-K Manda nice pra mim Na moral, digita isso aí, velho Que eu não entendi até agora Vou dar uma cut sem mira, hein, clã Quem confia, quem confia Agora vai, vai, vai Correndo, matei ele Correndo pra esquerda Não prepare, cabrito Sem mira, eu falei Corta, 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 corta Corta, 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 cabrito Ah, mano, na caixa aí, ó Fudeu, morri Te cura, te cura, te cura, te cura Puxa a sniper, dá uma balinha nele Boa, pô Vai lá Vai lá, não, vai lá, vai lá Não drop lá, pô Vai atrás, porra Só um, velho? Relaxa, relaxa Vai pra direita aí Tava por aí, eu acho, não? Opa, velho Aí, ó, falei? Bora Rapaz, eu achei que não vai dar tempo Eu vou morrer, hein, velho Vai dar sim, relaxa Puta merdaí, se terminar, ó Meu pai, amarr Cuidado com essa bomba, velho Ai, meu Deus do céu Ô, 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 ô Pau, pô, nunca a gente não Por favor, Deus Obrigado, Deus Eu falei pra tu Pra tu entrar na capa Cuidado com essa bomba, mano Obrigado, Deus Nunca vou pedir mais foda Nunca mais Caralho, é foda Mano, uma vez eu tava em São Paulo Era de madrugada Tipo, eu fiz um pedido Depois de uma hora e pouco O cara cancelou, mano Fiquei... Ai, não Batei não O meu é um 1950X Pra ser secundário 1,9, 9,9 TK Daí é o meu PC de jogo Ih, eu pra streaming Ah, não Isso é caro? 4K Ah, não Relaxa, relaxa Ah, ele finalizou Derrubou meu kill, mano Finalizou, roubou meu kill, mano Na moral, tô com o ar de esses caras aí, velho Você viu isso, Cabrito? Alguém viu isso? Não, ninguém viu isso, não Ninguém vê cagada, não Meu Deus Onde, onde? Tá aqui, tá atrás aí Na sua frente, Neto Tá curando o cara Tá curando o cara Vou jogar o pão aqui Vamos pegar eles logo, Neto Senão eles vão depois pegar a gente Ninguém me pega não, irmão Ah, velho Eu sou fácil, velho Todo mundo quiser me pega Que isso? Tá bem feio desse jeito Já vi uma porta ali na direita Outro lá no... Já me viu também, achei Meu Deus, cara O cara tava mirado na porta, velho Da caixa, velho Cuidado, o cara tá em cima da caixa, Thug O Tufl, irmão A caixa mirando na porta Fazer uma fly, fazer uma fly Fazer uma fly, a gente vai Esse Tufl aí, eu joguei com ele Ele tinha... Eu acho que era 600 horas Nunca tive uma vitória Eu ganhei a primeira vez com ele Tem até um vídeo no canal com ele Corta aqui no 310, Thug Nossa, boa, Neto Tira pra você Mas que não pegou, velho Esse tiro? É, você tem que acertar a cabeça, né Ele tava tirando alguém na direita, Thug Na sua direita, Neto Já ouvi Thug, tem pra sua direita aí Tem mais caras Ah, o cara aqui dentro Eu dei a cal Eu não sabia que tava lá Pera, 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 pera Onde? O Thug tá parecendo o Neymar Dá pra curar, Thug? O Thug tá parecendo o Neymar Costa, será? Não Se ela tá, velho Tomou a Costa, um Ah, joguei mal Ah, joguei mal Thug é? Cacete, tá longe pra caramba, mano E vai doer na hora que bater lá, hein Ah, não é nesse Não, não é ele não Não é esquerda Na esquerda, na pera, na esquerda, na pera, na esquerda Sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda Essa pera é Boa, bela calma Mano, mano A minha sniper tá meio descalibrada Mas a minha M4zinha, meu amigo Ali, 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 ali Ali é ódio Ali é ódio Ali é ódio, minha coxão Que Deus, Deus Tá maluco Virei de boa, pô Tem cara aqui também, ó É Esses caras vão ter que vir Beleza 4x1 Tomara que não Essa rampinha na sua esquerda não tá safe não pra tu pegar Sua esquerda ali ó Tem uma rampa bem close em você Dá uma olhada pras costas Costa não vem não Essa rampinha ali tá ligado Você pega ele Deixa eu escutar galera A esquerda dessa pedra Ah ele saiu Esses caras vão tudo ter que vir pro seu lado Tem um aí na rampa Não é engraçado É engraçado Arrancou o cabo do menino 1x2 GG pô, é nóis Pô, é tudo jeito que eu te mandei no chat É nóis, winzinha Belezinha nice Pura 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 Awh Certa